Oi minhas lindas, mais um vídeo, mais uma etapa do cronograma capilar Vamos pra nossa primeira etapa da terceira semana E hoje, minha amiga, a receitinha de hoje é uma bananada Porque hoje a gente vai usar banana pra hidratar o nosso cabelo E eu acabei de finalizar o meu cabelinho aqui da nossa rotina de hoje E olha que lindo que este cabelo tá, amiga, tá super maravilhoso Espero muito que vocês gostem, não se esquece de avaliar o vídeo dando um gostei pra mim Compartilha naquele grupo de cabelo que você participa Comente aqui embaixo qual etapa você tá E eu vou amar saber como que o seu cabelo tá se adaptando a esse cronograma capilar, tá? E agora junta tudo e vem comigo pra este cronograma capilar que tá maravilhoso Ah, não se esquece de se inscrever, esse é o seu primeiro vídeo por aqui Vamos lá pra essa etapa de hoje que tá mara E vamos lá pra nossa rotina de hoje Vamos começar usando mel de babosa e hibisco Que tem vídeo aqui no canal Eu vou aplicar no meu couro cabeludo pra fazer um tratamento Pra combater a queda e acelerar o crescimento do cabelo Vou aplicar com a ponta dos dedos Não use a unha para não descamar o couro cabeludo Super importante prestar atenção Depois de aplicar o mel no couro cabeludo Eu vou pegar uma máscara hidratante ou uma máscara de sua preferência Eu peguei a de amido de milho da Scala E eu vou colocar um pouquinho aí dentro do potinho que sobrou de mel E misturar e aplicar no comprimento e pontas Isso vai ser o nosso pré-pull de hoje Que é maravilhoso pra combater o ressecamento A quebra dos cabelos Pra evitar a agressão do shampoo na hora da lavagem Então o pré-pull, gente, é maravilhoso Pra você que deseja melhorar o crescimento do cabelo E melhorar o aspecto das pontas secas Depois de aplicar o pré-pull em todo o cabelo Vou fazer um coque e vou deixar agindo por 20 minutinhos Depois do tempo de pausa Eu vou umedecer bem o meu cabelo Antes de aplicar o shampoo E eu vou usar o shampoo SOS Bomba da Salon Line Esse roxinho aí, gente, que é maravilhoso O meu tá quase acabando Eu amo esse shampoo Como sempre, vou aplicar no couro cabeludo Fazer a massagem suave E levar o resíduo do shampoo ali Suavemente pro comprimento e pontas Como se eu estivesse enluvando o cabelo E tem dias que eu deixo o shampoo agindo de 2 a 3 minutinhos Neste dia não foi o caso Enxagou bem o cabelo E vamos pra nossa hidratação de banana que tá mara Então vamos lá ao passo a passo Pra essa hidratação você vai precisar de uma banana bem madura Você pode amassar sua banana com um garfo Ou passar numa peneirinha Ou fazer como eu, colocar num triturador ou no liquidificador Fica da sua preferência Depois de tá banana bem triturada Coloque no seu recipiente Adicione Duas colheres de mel Pode ser o mel de sua preferência Pode ser o mel de abelha Qualquer mel que você tiver aí Eu tô usando novamente o mel de hibisco e babosa Eu também vou usar uma máscara hidratante Você pode usar a de sua preferência Eu tô usando a SOS Bomba da Salon Line Que é uma máscara muito boa É uma máscara bem consistente E pra essa hidratação uma máscara consistente é o ideal Eu coloquei duas colheres de máscara hidratante Você pode pôr aquela máscara que você tiver aí na sua casa Misture bem E a sua hidratação estará prontinha E aí é só aplicar nos cabelos lavados Lembrando de enluvar bem os cabelos Mexa por mexa Isso é sempre muito importante E no resultado final faz toda a diferença Envolva o cabelo Eu coloco o cabelo num coque baixo Coloco numa toca e deixo agindo por 10 minutinhos Depois do tempo de pausa Eu vou enxaguar o meu cabelo E a dica pra você tirar a banana todinha do cabelo Porque tem vezes que a banana fica ali Resíduo da banana grudadinha no cabelo A dica é aplicar o condicionador Eu tô usando o SOS Bomba Da mesma linha do shampoo E aí você vem Deixa a água escorrer pelo cabelo E vai escovando os cabelos Embaixo do chuveiro suavemente Deixa cair bastante água sobre os cabelos E aí você consegue tirar toda a banana do cabelo Tá bom? E agora vamos pra finalização Eu sempre deixo o cabelo um pouquinho na toalha Pra tirar o excesso de água E facilitar a minha finalização Eu vou estar usando no couro cabeludo Um tratamento pra combater a queda E auxiliar no crescimento dos cabelos Que é o tônico Ou melhor, o chá de folha de goiaba Que é muito simples de fazer Pegue um copo com água E umas 4 ou 5 folhas de goiaba Coloque dentro e deixe ferver por 5 minutinhos Espere esfriar Coloque no borrifador E tá prontinho o seu tônico De combate à queda É um dos melhores tônicos Pra combater a queda Eu gosto desse tônico Porque você pode tanto usar ele Antes de lavar o cabelo Quanto usar ele Na finalização Sem enxágue E eu gosto bastante dele É um dos melhores Eu aplico esse tônico Direto no couro cabeludo E faço a massagem Com a ponta dos dedos No comprimento e pontas Eu vou usar o meu liso ondulado Que é esse sprayzinho aí Super leve Super suave Deixa os cabelos Bem levinhos, sabe? Como eu vou fazer uma chapinha Ele tem proteção térmica E é muito, muito bom mesmo Prontinho Agora eu vou esperar secar naturalmente Pra fazer a minha chapinha Depois de seco Meu cabelo ficou super macio E sedoso, gente Ficou maravilhoso Agora eu vou fazer uma chapinha Mas antes Eu vou aplicar um olhinho No comprimento e pontas Eu tô usando o mesmo olhinho De todas as etapas aí Porque é o único que eu tenho E aí eu vou aplicando aos pouquinhos Como eu vou modelar o meu cabelo Eu gosto de aplicar um pouquinho Cada mecha Pra evitar o ressecamento das pontas Música Música E esse foi o resultado final O cabelo ficou maravilhindo Eu amei a receitinha de hoje Eu amei a nossa rotina de hoje Espero muito que você tenha gostado das dicas Me conta aí se você já usou Alguma dessas receitinhas Quero saber aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui O meu super beijo no seu coração Fique com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau